O edifício histórico da Universidade do Porto situa-se na Praça de Bomes Teixeira, que homenageia o primeiro reitor desta universidade, mas popularmente é conhecida como Praça dos Leões, devido à fonte decorada por leões alados que nela pontua. Foi construído e remodelado, ao longo de mais de um século, no lugar onde existiu o Colégio dos Meninos Órfãos, do Padre Baltasar Guedes, com a Igreja de Nossa Senhora da Graça. Neles estiveram instalados, e entre outras instituições de ensino superior antecedentes da Universidade, a Academia Real de Marinho e Comércio e a Academia Politécnica do Porto. Para a concretização da obra, contribuíram o município, a Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro e as receitas do Imposto do Real do Vinho ou Subsídio Literário. A morosidade da edificação deveu-se às instabilidades políticas e económicas do país de 800 e à necessidade de adaptação das instalações às suas diversas funcionalidades. O primeiro projeto, de 1803, foi arriscado por Costa e Silva, arquiteto neoclássico lisboeta. Nos anos seguintes, esse projeto inicial foi alterado pelo engenheiro-arquiteto Carlos Amarante, natural de Braga, que então trabalhava na transformação urbana da cidade. Na segunda metade do século XIX, foram gizados os últimos planos para o edifício. Da autoria dos engenheiros Golsalves de Sousa e Araújo e Silva, contudo, as obras só vieram a ser concluídas em 1930. De raiz neoclássica, disposição horizontal e cinco pisos, o monumento alberga hoje a Reitoria, a Casa Comum e suas Galerias e o Museu de História Natural e da Ciência e ainda a Biblioteca do Fundo Antigo da Universidade do Porto. Na arcada que precede a entrada, sobressai o memorial evocativo dos alunos da Universidade mortos na Primeira Guerra Mundial, do ourivos e escultor João da Silva, datado de 1948. No patamar de acesso ao piso nobre, assomou o busto do matemático e primeiro reitor Francisco Gomes Teixeira, da autoria do escultor Teixeira Lopes. No piso nobre, ladeando a escadaria pétrea, podem contemplar-se duas grandiosas pinturas ao óleo, a matemática e as ciências fisico-naturais, datadas de 1917 e assinadas por José Maria Veloso Salgado. Compõem-se de figuras alegóricas, maitariamente femininas, dispostas em escadas, pórticos e tronos, num estilo de pintura de cariz academista, próprio do contexto artístico vini-secular. No Salão 9, palco dos atos mais solenes da Universidade do Porto, dispõem 50 retratos. Três deles representam os professores da Academia Real de Marinha e Comércio, da Academia Politécnica e da Universidade do Porto. Respectivamente, o Príncipe Regente, futuro Dom João VI, o Ministro do Reino, Passos Manuel, e o Presidente da República, António José de Almeida, pintados por Domingos Teixeira, Francisco José Rezende e Otávio Sérgio. As demais telas representam antigos diretores da Academia Real, antigos professores e diretores da Academia Politécnica e também da Faculdade de Ciências. E ainda, Leopoldina Ferreira Paulo, a primeira mulher, doutorada pela Universidade do Porto, em 1944. São obras de artistas associados à história do ensino das belas artes na cidade, enquadradas esteticamente e entre o neoclassicismo, o romantismo, o naturalismo e a arte contemporânea. Dos cerca de 20 artistas que trabalharam nesta galeria, apenas um não tem formação académica na área. Trata-se de Abel Salazar, cientista, pedagô, escritor e artista, autor dos retratos do botênico Gonçalo Sampaio e do matemático Duarte Leite. Na sala do Conselho, com tígua, apresentam-se os retratos dos primeiros 19 reitores da Universidade e uma água marinha do diplomata e pintor brasileiro Navarro da Costa, oferecida à Universidade pela Câmara do Porto em 1919. A Câmara do Conselho, com tígua e artista, pedagô, A Câmara do Conselho, com tígua e artista, pedagô, escritor e artista, pedagô.